Em indicação aprovada pela Câmara de Valença do Piauí, o vereador Cássio Gomes solicitou a realização de um grande mutirão de limpeza nos bairros e centro da cidade. O parlamentar disse que a ação deve evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças, além de manter a cidade limpa e conscientizando a população a não jogar lixo em locais inadequados e não autorizados. Há uma preocupação maior, já que as primeiras mortes já foram confirmadas no estado do Piauí, pessoas morrendo com dengue hemorrágica, já uma criança e uma pessoa adulta. Então o que nós colocamos aqui foi a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, unindo-se à Secretaria Municipal de Obras, possam fazer aqueles mutirões. Mas para isso é necessário primeiro se fazer um levantamento de quantos casos de dengue tem, inclusive por bairros, para que nós possamos acelerar esse processo de limpeza dos bairros e de conscientização da população em torno de um problema que já está se alastrando no município de Valença do Piauí e que tem provocado já as suas primeiras vítimas do nosso estado. Então essa é uma preocupação da Câmara Municipal de Valença, que já vem debatendo não apenas nesta sessão, mas em diversas outras, porque nós precisamos de fato de uma resposta do Executivo nessas ações mais emergenciais. Para Cássio Gomes, outras ações também devem ser empregadas, como a retirada dos entúrios dos terrenos e quintais das ruas e casas. O vereador salienta que uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde pode melhorar o combate do mosquito Aedes aegypti, por meio do uso do carro fumacê. Olha, o carro fumacê geralmente é uma parceria que se faz com o Estado, mas o município precisa provocar a partir dos dados que ele tem coletados. Então nós precisamos saber quantos casos tem de notificações em relação a dengue, chikungunya, zika, e que após essas notificações se saiba quais são os casos confirmados para então partirem para essas ações mais urgentes de parceria com o Estado. Mas eu acredito que de antemão, a limpeza, sobretudo nas zonas mais periféricas, nos bairros que alagam, percebe-se isso muito em bairros como Ieda Lima Verde, Campestre, Raul Alencar, Solimadantas, em zonas como, por exemplo, aqui na Valencinha, no Valentim. Então esses bairros precisam ser melhor assistidos nesse momento emergencial principalmente. Então eu acho que não se deve esperar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. O que nós queremos aqui são ações emergenciais para que nós possamos buscar soluções mais firmes para um futuro. Então esses movimentos giram em frente a nossa necessidade.